Tomaram posse os novos representantes do Conselho Nacional de Política Cultural, que tem na presidência a ministra Margareth Menezes. O Conselho Nacional de Cultura é formado por 72 integrantes titulares e suplentes. A nova composição tomou posse nesta cerimônia no Ministério da Cultura em Brasília. Servidores dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública, Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação e Direitos Humanos e Cidadania fazem parte do Conselho. Integram ainda personalidades da sociedade civil, além de integrantes de conselhos estaduais e distrital de cultura. O exercício do mandato é até 2025. A principal tarefa do Conselho Nacional de Política Cultural é propor políticas públicas de forma articulada entre as diferentes esferas de governo e sociedade civil, para atender as necessidades dos trabalhadores do setor cultural e também consolidar o Sistema Nacional de Cultura. O setor emprega 5 milhões de pessoas no mercado formal e movimenta mais de 3% do PIB nacional. Somente com a união de esforço e a verdadeira compreensão da realidade de estados e municípios é que conseguiremos dar passos à frente e avançar. A partir de agora, o Ministério da Cultura terá até 30 dias para editar uma nova instrução normativa contendo procedimentos detalhados para homologação, execução, acompanhamento e avaliação de resultados dos projetos financiados. Um novo momento para a cultura brasileira, ancorada na democracia, na participação, na transparência. Então, estou muito feliz de estar aqui com a cultura com força total. É um pé no futuro que já está plantado. Nós é que precisamos aprender a tirar o melhor proveito disso, fortalecer as políticas públicas, trazendo para perto de nós a nova geração.